Música Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um motorista que levava 6 toneladas de maconha e munição para o Rio de Janeiro. O motorista de 60 anos foi abordado numa blitz montada no quilômetro 23 da BR-262 em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul e disse que foi contratado em Dourados, município que também fica no Mato Grosso do Sul. O motorista disse que deveria dirigir o caminhão já carregado e entregá-lo a um destinatário na BR-040 próximo ao Rio de Janeiro. Ele receberia R$ 3 mil pelo trabalho. A ação da PRF faz parte da Operação Égide, montada em julho do ano passado, que fiscaliza desde a fronteira do Brasil com Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina e as divisas dos estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O objetivo das forças de segurança é montar um cerco em torno do estado do Rio de Janeiro. O general Walter Souza Braga Neto, interventor no Rio de Janeiro, nomeado pelo presidente Michel Temer, anunciou nesta manhã os detalhes da ação no estado. Braga Neto explicou como vai funcionar a organização do gabinete de intervenção federal. Na avaliação do interventor, o objetivo é recuperar a credibilidade da segurança pública no estado. A intervenção é gerencial. O objetivo nosso é integrar e cooperar. A intenção nossa é que ao final dessa intervenção, essa credibilidade, o orgulho de ser policial militar, policial civil no Rio de Janeiro, ela tenha um AP. Então, a finalidade é exatamente cooperar nessa integração e nesse gerenciamento. Com isso, recupera-se a credibilidade da instituição segurança pública no Rio de Janeiro. O ministro, ou melhor, o general, que nós acabamos de ver na reportagem, afirmou também que não existem planos de ocupação permanente das comunidades. O interventor anunciou ainda uma medida para reduzir a corrupção nos órgãos de segurança pública do Rio de Janeiro. A intenção nossa é fortalecer as corrigidorias, certo? Vamos fortalecer as corrigidorias e tomar todas as medidas necessárias, que forem necessárias, para que o bom policial seja valorizado, o bom policial, o bom profissional, não é só o policial. O bom profissional seja valorizado e o mau profissional seja penalizado. Mas as corrigidorias, a intenção nossa é fortalecê-las. E o ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, decidiu nesta tarde trocar o comando da Polícia Federal, que até então estava sob o comando de Fernando Segovia. O novo diretor anunciado pelo ministro é o delegado Rogério Augusto Viana Galoro. Três milhões de aposentados e pensionistas têm até amanhã para comprovar ao INSS que estão vivos. O prazo não vai ser prorrogado. O diretor de benefícios do INSS foi o convidado desta semana do programa Por Dentro do Governo, aqui da TV NBR, e falou sobre a prova de vida, que é importante no trabalho de combate às fraudes na Previdência Social. Todos os anos, os cerca de 34 milhões de aposentados e pensionistas do INSS precisam ir até o banco onde recebem o benefício para confirmarem que estão vivos. É a chamada fé de vida. Mas aproximadamente 3 milhões deles não fizeram essa confirmação nos últimos três anos. Quem está nessa situação tem até o dia 28 de fevereiro para regularizar a pendência e evitar que o benefício seja bloqueado. Ao participar do programa Por Dentro do Governo, da TV NBR, o diretor de benefícios do INSS explicou que o prazo não será prorrogado. Mas as pessoas que tiverem o benefício bloqueado vão poder liberar o pagamento no próprio banco. Se depois de dois meses ela não compareceu ao banco para fazer a fé de vida e desbloquear o seu pagamento, aí sim o benefício é suspenso, aí ela teria que ir para uma agência do INSS para desbloquear o benefício. Quando uma pessoa morre, os cartórios informam o óbito ao INSS, mas tem gente que altera o sobrenome ao se casar ou se divorciar. E nesse caso, a Previdência não consegue confirmar se realmente se trata de um beneficiário. Já outras são sepultadas como indigentes. Daí a importância de se fazer a confirmação de vida para evitar fraudes. E neste mês, o INSS lançou uma ferramenta que vai facilitar a vida dos beneficiários. Agora, pela internet, com o meu INSS, o contribuinte pode conferir uma série de informações, como verificar se já pode se aposentar por idade ou tempo de contribuição, ou simular quanto tempo falta para a aposentadoria. Isso não deve reduzir o movimento hoje na agência, mas ele atende melhor o segurado. Ao invés de você ficar, pegar uma fila ou fazer um agendamento, ficar 60 dias esperando para comparecer a uma agência, você pode ir direto no aplicativo ou pelo site online, requerer sua aposentadoria por idade ou seu salário maternidade. E ali mesmo o sistema já puxa toda a informação necessária e concede sempre a pessoa comparecendo no INSS. Então ela vai estar lá, na tranquilidade do seu lar, no seu trabalho, requer seu benefício, o benefício é concedido sem maiores burocracias. E aposentados e pensionistas que não puderem comparecer ao banco por dificuldade de locomoção ou problema de saúde, podem designar um procurador que ao se cadastrar no INSS, pode fazer a comprovação de vida. Mais informações no site www.inss.gov.br. Você já ouviu falar em conta de energia pré-paga? Pois é, a Agência Nacional do Setor, que é a ANEL, quer ouvir a opinião dos consumidores sobre esse modelo pré-pago de conta, que já é bem conhecido no caso da telefonia. A agência acredita que o sistema pode ajudar o consumidor a controlar os gastos e traz também vantagens para as distribuidoras, já que diminui a inadimplência. A repórter Luana Karen explica como você pode participar desse processo. Na telefonia, a prática é comum. No transporte público, também. Primeiro você paga, depois você usa. O que quase ninguém sabe é que também é possível fazer o pré-pagamento de energia elétrica. Já ouviu falar em energia elétrica pré-paga? Não. A senhora conhece algum serviço pré-paga? A senhora tem algum serviço pré-pago? Celular. Mais energia elétrica? Nunca. Eu não estava sabendo ainda não. Por exemplo, se eu consumo, eu pago. Mas não o contrário? Não o contrário. No sistema pré-pago, a ideia é que o consumidor decida quanto de energia vai comprar e de quanto em quanto tempo vai recarregar o medidor. A oferta do serviço pelas operadoras foi autorizada pela ANEL em 2014, mas com a baixa adesão. A agência quer saber agora o que pode ser feito para melhorar o regulamento. A posição da ANEL, de uma forma geral, para qualquer regulamento que ela trata, é sempre o equilíbrio. O equilíbrio entre essa relação distribuidora-consumidora. Então a agência está atenta a isso. A consulta pública é para discutir esse modelo, verificar o que precisa ser melhorado e garantir que esses benefícios recaiam sobre as duas partes. Tanto o consumidor quanto a distribuidora. O sistema pré-pago de energia traz vantagens para consumidor e distribuidor. De um lado, o consumidor tem mais controle sobre o que gasta de energia e pode até economizar na conta. Do outro, o distribuidor evita a inadimplência e reduz custos, por exemplo, com a emissão de fatura. A consulta pública sobre o serviço de energia pré-paga está aberta até o dia 19 de março, na página da ANEL, na internet. Lá, o interessado responde a uma pesquisa e dá sugestões de como o regulamento pode ser melhorado. A gente parte dessa primeira consulta para levantar elementos para a ANEL poder estudar e analisar, e depois sim vir com uma proposta. Então, uma eventual mudança na regra deve surgir somente em 2019. Roselma é uma exceção nas ruas de Brasília. Ela já ouviu falar da energia elétrica pré-paga e diz que se tivesse a opção, contrataria o serviço. Controle de gastos, por exemplo, o meu pré-pago eu compro X valor por mês, o que eu vou usar de telefone celular. Então, a mesma coisa seria uma previsão de quanto eu iria gastar de energia para consumir esse serviço. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. 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 NBR, a TV do Governo Federal.